Essa é a rua Florencio de Abreu, hoje 16 de agosto, terça-feira. Essa rua é somente de máquinas, ferramentas. Se você quiser comprar ferramenta, venha na Florencio de Abreu. Tudo aqui em geral de ferramentas. Fácil, fácil, fácil. Olha a esquerda, olha a direita, somente ferramenta, está vendo? Se precisar, está aqui na rua Florencio de Abreu, centro de São Paulo, capital, Brasil. E aqui nós vamos descer a ladeira da Constituição. A ladeira da Constituição leva a rua 25 de março. O nome diz tudo, ladeira. Está vendo? Aqui nós já saímos do comércio de ferramentas, quem trabalha com máquina para chegar no comércio de camelôs, a 25 de março. E aqui, a rua 25 de março.